Bom dia, galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Chegando nós mais uma vez aqui, começando o dia de hoje, hoje sabadão. Hoje nós viemos aqui conhecer algumas praias de Guarapari. E o primeiro ponto de parada nosso é a praia de Setiba. Estamos nos conhecendo aqui hoje. A vitória já está toda preparada. Uma praia muito boa para a criança, né? Nós estamos percebendo aqui com poucas ondas, mas é muito bonito, ó. Ali tem aluguel de caiaque para as pessoas daquela vontade. Um lugar bem bacana nisso. Lá do outro lado tem uma pedra bacana, tá vendo? Vou dar uma olhada lá para poder ver como é o esquema lá. Vamos lá? Líder! Ai... Fossey! G-W! Oh no! Oh no! Oh no! Oh! Oh! Tari, 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 tari! Go! Si sabes que já llevo un rato mirándote, Tengo que bailar contigo hoy. G-W! Vi que tu mirada já estaba llamándome, Muéstrame o caminho que eu vou Oh, tu, tu eres o imã e eu sou o metal Me vou acercando e vou armando o plan Só com pensarlo se acelera o pulso Oh, yeah Ya, já me está gostando mais do normal Todos meus sentidos vão pedindo mais Isso tem que tomarmos sem nenhum apuro Despacito Quero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos 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 baby Deja de sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Onde tem as pedras Onde tem as pedras Dá uma olhadinha Oi Está ventando bem? A Ana Vitória já entrou na água Nós vamos dar uma subida ali Naquelas pedras Para poder ver se a gente faz um vídeo bacana para você Vamos lá? Chama a galera A Ana Vitória Vem comigo Fala meus amigos Boa tarde Tudo bem? É, estamos dando uma voltinha de caiaque aqui Eu e minha filha Ana Vitória Graças a Deus Curtindo aqui mais um dia de férias Mais um dia de passeio Em família Olha essa voltinha de caiaque Olha só que beleza Chique do último Bom demais Está gostando Ana Vitória? Sim É isso aí A Ana Vitória está lá na frente Ela que está arrebando aí O nosso caiaque Vai parar Está gravando Vagazinho Nós vamos chegando Só que beleza Bom demais Só curtindo essa natureza Curtindo esse barzão de Deus aí Que Deus preparou para nós Desliga a gravação Show de bola Não, vai Vai fazendo aí Nós estamos aqui dando essa volta de caiaque Aqui na praia Boa demais Chique Olha o vento O vento de Deus Só para onde quer Beleza Olha a Ana Vitória Dá uma olhadinha A Ana Vitória lá na frente Olha Segura o chapéu que está ventando Show de bola galera Forte abraço Tamo juntos